Máitei! Máiei, chapá! Bem-vindos ao canal Tupan Thunder God! No vídeo de hoje, veremos um resumo das 5 HQs de Horizon Zero Dawn e analisaremos o que os acontecimentos implicam na sequência Horizon Forbic Quest. Se você gosta dessa franquia e quer saber mais, inscreva-se no canal para não perder os conteúdos que estou preparando para este e outros jogos e vamos lá! Tupan Thunder God! A história se inicia diretamente após a batalha final contra o Eclipse, antes até da jornada de Eloy para a casa da doutora Elisabeth Sobeck. Enquanto todos festejam, Eloy fica inquieta e deixa a festa. Algumas semanas depois, Talana, que agora é a águia solar da Ordem dos Caçadores, e tem que intermediar uma discussão sobre quem irá pegar um contrato de caça. Nessa discussão, vemos que Talana está treinando uma mulher da tribo Taro. Essa é uma tribo de agricultores que é citada, mas não é mostrada no jogo. A Vade entra no local e termina a discussão. Ele entrega um contrato a Talana. Enquanto ela e Erendi analisam o contrato, o alarme toca, porque alguns dentes errados e devastadores atacam a entrada da cidade. Erendi e Talana explodem um cilindro de fama para acabar com a ameaça. O contrato que Talana recebeu pedia para caçar uma máquina nova longe de Meridiana, o Claw Strider. Claw é garra e Strider seria passo largo, mas vou chamá-lo de talhador. Ela atrai um deles para uma pequena caverna e acerta a cabeça dele, porém atingida no abdômen e desmaia. Ao acordar, percebe-se que ela foi socorrida e alguém não só fez um curativo, como deixou comida para alguns dias. Com muito esforço, ela sai e vê um grupo de caçadores atrás de um talhador, deixando um rastro de cortadores mortos pelo caminho. Um menino aparece para saquear as máquinas deixadas para trás, seu nome é Talvo. Um talhador retorna e ataca, mas eles são salvos por Amadis, que utiliza uma bomba de fumaça para despistá-lo. Será que essa será uma nova mecânica que teremos em Horizon Forbidden West? É uma mecânica muito comum em jogos com furtividade, e na minha opinião não fez falta no Zero Dawn, mas pode ser necessário agora que teremos máquinas novas que não desistem da perseguição. Amadis reclama por Talana permitir que a Ordem dos Caçadores divulgue contratos atraindo caçadores e mercenários em direção às máquinas mais perigosas, e revela que foi ele que fez os curativos. Talana então diz que aquela é uma nova raça de máquina, e então vemos uma lembrança em que ela estava caçando com Eloy uma semana antes. Depois de derrubar um dente cerrado dessa nova classe, para ir atrás do outro que fugiu, Eloy laça com sua corda um toco do outro lado de um rio, e amarra a outra ponta em uma pedra do seu lado para atravessá-lo. Será que isso também será uma mecânica nova em Horizon Forbidden West? Então elas encontram uma caravana atacada pela máquina, e correm em direção ao pedido de socorro de um sobrevivente. A máquina está perseguindo uma menina. Eloy ataca, mas é arremessada. Talana pergunta o que ela deveria estar usando. Usando o foco, Eloy responde para utilizar flechas de fogo. Mais uma dica para o jogo. Talana derruba o dente cerrado usando uma espécie de besta. Arco, com corda, depois joga umas bombas para Eloy finalizar. Eloy analisa que a nova raça de máquinas possui uma armadura negra. A lembrança termina, e Talana entrega para Amades as flechas que recebeu de Eloy. Continuando a caçada, os dois descansam em um campo de âmbar selvagem próximo às ruínas de uma mansão nobre. Amades diz que aquela mansão é de um nobre que deixou o local para lutar nos ataques rubros. Se você não sabe o que são os ataques rubros, veja a parte 3 da série sobre a história de Horizon Zero Dawn. Talana repara em uma marca da família Coverive na parede. Um possível inimigo do próximo jogo. Então eles encontram um mercenário morto e seguem um rastro deles até encontrar uma discussão entre caçadores e do VAD, que foi quem postou o contrato, e diz que só irá pagar se eles matarem todos os talhadores da região. Outro talhador aparece e ataca o grupo. Talana o atinge, mas é arremessada. Amades chama a atenção da máquina e a atrai para uma armadilha elétrica que paralisa o talhador, que depois é empurrado para um penhasco por Talana. Depois de derrotarem a máquina, os dois são cercados pelos caçadores. Os caçadores dizem que Coverive ofereceu uma recompensa por Amades Beit Havish, o traidor do Lança do Sol. Amades puxa Talana e pula no rio. Eles então entram em uma caverna atrás de uma cachoeira. Amades explica que ele era o dono daquela mansão, e vemos uma lembrança de quando ele entrou para a vanguarda do Rei Sol para viajar ao oeste proibido durante os ataques rubros. Ao perceber a carnificina do ataque, ele tentou salvar uma aldeã e conheceu Nessa, uma mulher que se disfarçou de homem para poder servir. Os dois despistaram os outros soldados e salvaram os aldeões que puderam. Depois, Gedia Coverive enviou as tropas para enfrentar três clãs Tenakti, muito mais numerosos, e Amades se opôs. Os dois lutaram e Gedia morreu. Amades ainda tentou impedir o ataque, mas não chegou a tempo. No jogo, os Tenaktis e suas vitórias são citadas nos glifos, mas eles não aparecem. A lembrança acaba e os dois se deparam para sair do local. Talana começa a descrever suas lembranças dos ataques rubros. Sua família foi contra os ataques. Seu pai e seu irmão foram jogados na arena solar para lutar contra as máquinas, até que a arquibancada caiu e eles morreram tentando salvar os espectadores. Talana foi exilada e expulsa da Ordem dos Caçadores. Ela treinou para poder ser a seita de volta e, com a ajuda de Eloy, ela se tornou Águia Solar como pai dela. O Talhador Anticaçador entra na caverna e ela o derruba. Os dois seguem caverna dentro e encontram um caldeirão que pode estar fabricando as máquinas novas e decidem desmoronar a caverna para fechá-lo. Os Caçadores alcançam os dois, então um Shell Snapper se lhe revela. Shell significa concha, casca, e Snapper é um tipo de tartaruga mordedora. Então vamos chamá-lo de Mordedor. O Mordedor, ao contrário do que digo na minha análise do trailer de Horizon Forbidden West, não é tão manso assim, porém, como eu esperava, ele foi feito para proteger a entrada de um local importante, neste caso, um caldeirão que fabrica máquinas anticaçadoras. A Mads corre para pegar um cilindro de flama de um cortador para derrubar a caverna, enquanto Talana traz o Mordedor em direção aos Caçadores para distraí-los. Enquanto a Mads fazia uma maçã do Éden de uma bomba, um Talhador aparece, então ele corre de volta para a cachoeira. Quanto mais flechas o Mordedor recebia, mais ele brilhava, até que liberou uma explosão de choque. A Mads mergulha e se salva, mas os Caçadores e o Talhador não, o que pode dar mais uma dica para o jogo. Talana sobe no Mordedor e o distrai para Mads poder sair da caverna. A caverna explode e Kieran canta a vitória sobre o Mordedor, mas este acorda e lança o Caçador para longe, deixando sua lança. Talana pega e escorrega por debaixo do Mordedor, cortando sua barriga e o derrubando. Talana e Mads voltam vitoriosos à mansão abandonada e pintam um clima entre os dois, mas a Mads diz que eles devem se separar e ele parte para uma jornada ao oeste proibido. E este é o fim das HQs de Horizon Zero Dawn. E aí, gostaram da história das HQs? Se sim, vou deixar o link para adquiri-las na descrição. Infelizmente, ainda não há versões oficiais em português, mas para a alegria de muitos, o nosso colega Daniel do grupo de Horizon Zero Dawn, barra Forbidden West, fez uma tradução não oficial e disponibilizou para quem quiser ler. Vou deixar o link na descrição. Na minha opinião, não tivemos tantas revelações para histórias dos jogos no GB, mas tivemos algumas noções sobre as máquinas novas e algumas possíveis adições na gameplay. Se vocês querem receber mais informações de Horizon Zero Dawn, se inscrevam no canal e ativem o sininho para acompanhar. Também não se esqueçam de participar do sorteio de uma chave de acesso do jogo 171. Para participar, basta estar inscrito e comentar conforme as instruções no vídeo sobre 171. Muito obrigado por assistir até aqui e... Adjoecha, PV! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho